Olá gente, bom dia a todos, todos e todas. Saudações antimarifoniais. Bem-vindos, vamos dar início à nossa sessão solene de entrega dos prêmios Mise da Silveira. E eu queria então começar contando aqui a nossa mesa de honra, convidando inicialmente a deputada Marta Rocha, que nessa sessão representa a Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa. Tenho convidado também o companheiro Francisco, que representa os outros lados, movimentando o dente manicomial. Então, está um pouco atrasada porque teve aí uma questão com a filha, a companheira Patrícia Ariadne, que vai representar também aqui os profissionais e quem contribuiu com a gente no processo difícil de seleção desse prêmio, mas ela está chegando na barca agora, daqui a pouco ela vai concluir na mesa aqui com a gente. Mas, seguindo aqui os protocolos da casa, com a mesa de honra composta, eu gostaria de pedir a todos atenção para a gente cantar o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu falo na condição de familiar, na condição de usuário Eu sei que muitas vezes a falta dos equipamentos de saúde mental levam a família ao desespero Levam ao canto da sereia do manicômio A aparecer e se apresentar como se fosse a única solução E a gente que está na luta, a gente sabe que não Que tem sim caminho para o tratamento humanizado Para o tratamento em liberdade Porque o cuidado só pode se dar se for respeitando os direitos do usuário E aí a gente tem batalhado, aprovamos leis importantes aqui nessa casa Cito a lei do cofinanciamento da rede de atenção psicossocial Que fez com que hoje o estado do Rio de Janeiro fosse o estado no Brasil Com maior participação no financiamento da rede de atenção psicossocial dos municípios Foi uma lei de minha autoria que a gente conseguiu colocar em vigor Que ainda tem uma série de limitações No ano passado mesmo, o governo estadual reduziu ao meio o repasse aos municípios Continua sendo o estado que mais repasse Mas no ano passado reduziu ao meio Caiu de 50 milhões por ano para 25 milhões A gente acionou o Ministério Público, a Defensoria Pública Cobrou da Secretaria de Saúde E teve o compromisso de que esse ano os valores seriam reestabelecidos Para que a gente tenha o fortalecimento da RAPS em todos os municípios do estado Então é uma batalha que a gente tem feito permanentemente Mas assim como nem todo mundo conhece a gente A gente ainda não conhece todo mundo E o Prêmio Nise da Silveira é uma forma de reconhecer quem está atuando nesse momento E promover um encontro para que a gente se reconheça mutuamente num espaço como esse E tem uma das dimensões da luta antimanicomial que tem sido mais importante e que mais me encantam Que é essa dimensão que a Nise inclusive foi uma pioneira Que envolve o cuidado com a arte Com os caminhos de libertação que a gente vem construindo E a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro Alguns atores que fazem esse trabalho de uma forma brilhante E agora eu quero chamar alguns desses atores coletivos Que fazem parte do Zona Mental para se apresentar aqui com a gente Companheiros, muito obrigado por estar aqui Engrandecendo aqui esse nosso evento Trazendo mais alegria para esse nosso encontro E agora com vocês o Zona Mental O microfone aqui está aberto, se vocês quiserem também falar Se quiserem fazer uma consideração aí Opa, abre aqui o microfone aqui, está aberto Tem que ligar aí por favor no som Agora sim Passar a palavra aqui para os nossos presidentes A Débora e o Cláudio Bom dia gente Prazer imenso estar aqui Podendo trazer um pouco do trabalho da saúde mental Que envolve arte e cultura Como o Serafim acabou de falar Os meios de tratamento eles não podem se restringir Apenas a medicações E a internação é um recurso que hoje em dia pode ser utilizado De uma maneira muito diferente de tempos atrás A gente até mantém esse procedimento em casos muito necessários Mas a gente entende que um cuidado em liberdade Que envolve o território As ações de cultura Elas são muito mais importantes Do que trancar as pessoas E calar a voz dessas pessoas Então a gente está aqui muito feliz De poder fazer parte desse dia E de trazer um pouquinho aqui o trabalho Da rede da Zona Oeste Nós somos da área da 515253 Que vai desde Sulacap até Santa Cruz E a gente veio trazer um pouquinho do nosso trabalho Que envolve todos os CAPs daquele território 515253 E mais alguns outros serviços também Que compõem esse trabalho Que são os abrigos As clínicas da família E os centros de convivência Também quero abrir um parênteses aqui Para dizer da importância dos centros de convivência Precisamos de políticas públicas Que ampliem esse projeto Dentro do CAPs Não é possível a gente tratar As pessoas de uma única maneira Então o espaço se torna pequeno O espaço para o tratamento Ele precisa ir para fora A gente precisa muito desse dispositivo E que a gente tenha aí pela frente Um percurso grande ainda de avanço No que a gente vem construindo Muito obrigada E aí, gente E aí Vamos começar Música Música Amém. 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 E nós não somos cabos de porta aberta. Porta aberta. E também fala também que cada um de nós somos tijolinhos desse mundo, dessa obra chamada Mundo. Tá bom? Obrigado. Obrigado, gente. PC, vamos fazer aquele esquenta? Bateria, resistência do bloco zonamental, depois a gente vai cantar o nosso samba de 2024. Mundo. 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 Resistência do bloco Zona Mental. Vamos para 2024, gente? Maestro Joel, mim menor, por favor. Zona Mental 2024. Somos resistência e negra a nossa consciência. Zona Mental Resistindo nesse carnaval 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 Zona Mental Resistência É a luta do povo Sobrevivência Ação de carnaval Vendendo bala Suas fotos vendendo Que barulho A bala comendo Que barulho Que barulho Mas tem que respeitar meu tamborim Que barulho 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 Casa de ar A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MANGUEIRA A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora eu quero chamar para fazer uso da palavra a deputada estadual Marta Rocha, que é uma parceira de muitas lutas em defesa do Sistema Único de Saúde, que já presidiu a Comissão de Saúde aqui dessa casa e que faz parte, representando a Comissão de Saúde da organização aqui do Prêmio Ministro da Silveira. Obrigado, Marta, pela sua presença. Bom dia a todos e eu quero inicialmente cumprimentar o deputado Flávio Serafini, que nos traz aqui nessa manhã, que preside essa sessão, e dizer que deputado Flávio Serafini e eu chegamos nessa casa no mesmo momento. Estamos nós no terceiro mandato. E eu comentava aqui com a doutora Ariadna Patrícia que muitas vezes esse plenário é muito árido. Muitas vezes esse plenário a gente deixa um dia de trabalho com uma insatisfação, talvez muito tocada pelos temas que às vezes passam por aqui e que a gente não consegue ver verdadeiramente o nosso poder de transformação enquanto poder legislativo. E começar amanhã de hoje, com tamanha energia, começar amanhã de hoje, começar a nossa semana de trabalho, nosso plenário começa amanhã, mas hoje, deputado Flávio Serafini e eu já estamos trabalhando. Começar essa semana de trabalho com uma causa tão importante e com tamanha energia, mostra, sem dúvida nenhuma, a importância do deputado Flávio Serafini na composição dos parlamentares que atuam na Assembleia Legislativa. Acho que a gente podia aplaudir o deputado Flávio Serafini. E deputado Flávio Serafini somos um pouco companheiros aí de lutas, de muitas lutas aqui, né? Eu sou líder do PDT, ele está na liderança do PSOL, eu acompanhei como membro enquanto presidente da Comissão de Educação em alguns mandatos, ele esteve comigo aí nas lutas do momento que eu presidi a Comissão de Saúde. que foi exatamente no período da pandemia da Covid-19 e a gente pode estabelecer que um dos reflexos que a pandemia nos deixou foi a questão da saúde mental. E então, hoje, o deputado Tandio Vieira, que preside a Comissão de Saúde, que não pôde estar presente, me fez um contato e eu não quis me furtar essa oportunidade, mesmo tendo outros compromissos de estar aqui nesse momento. E aí, rapidamente, eu queria fazer duas brevíssimas considerações. A primeira para dizer por que estamos aqui. Estamos aqui para reverenciar e homenagear a memória de uma mulher tão importante, que nos representa e que representa a luta da saúde, pensando, sobretudo, na saúde mental, como disse aqui o deputado Flávio Serafini, num atendimento humanizado, territorializado, e nesse atendimento, né? que quer trazer para a rede de atenção a questão aí psicossocial. E nesse atendimento, acho que Nise faz essa... Nise, Nise da Silveira faz... Pensei na nossa ministra, que eu tenho tanta estima e tanta admiração. E acho que Nise da Silveira faz exatamente essa boa reflexão. Quando a gente olha para a sua atuação, a gente vê que, desde o primeiro momento, ela disse não exatamente a tudo isso que se traduz na segregação. E ela se recusou a utilizar os meios normais e naturais e tradicionais de tratar essa questão. E ela parte para a cultura, era parte exatamente para a arte, e era parte para a conjugação da presença dos animais no tratamento a essas pessoas. Então, na verdade, ela estava à frente do seu tempo e trouxe uma importância enorme na modificação do entendimento de como tratar exatamente todas as questões psicossocial. E a segunda questão é a maneira republicana com que o deputado Flávio Serafini faz a escolha dos agraciados. Ele faz uma livre concorrência, as pessoas apresentam, se apresentam, se colocam, 37 candidatos, uma mesa consultora faz a análise, e a importância da presença da doutora Ariadna Patrícia, e apenas oito são escolhidos. E o que eu vejo de diferente nisso? Eu vejo a oportunidade de a gente reconhecer alguns talentos e alguns trabalhos que são exercidos fora do núcleo da capital e que devem ser aplaudidos de pé por todos nós. Então, parabenizar aqui, mais uma vez, não só os agraciados, mas também ao deputado Flávio Serafini. E eu quero te confessar, sabe, Flávio, que sambar não é uma das minhas melhores performances, mas eu confesso que eu fiquei aqui muito animada e muito tocada por essa belíssima apresentação do Zona Mental. E eu quero me despedir de todos, já que tivemos anos difíceis, em que a cultura, a arte, a saúde, a ciência, a pesquisa foi tão desqualificada. Então, vamos nos lembrar, quando eles falam, Zona Mental, resistência no Carnaval, em homenagem a essa belíssima apresentação e não esquecendo dos anos difíceis que tivemos, resistir sempre é nosso compromisso e é nossa atribuição. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Marta. Chamo agora o fazioso da palavra, companheiro de tantas lutas, tanta resistência, Sr. Francisco. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Sr. Francisco. Obrigado pelo convite, Sr. Afim. Me trazem a nossa saúde mental desde 2079, primeiro ano que, em 18 de maio, o secretário de saúde proibiu dos funcionários a participar da nossa festa. E quando fez assim, proibiu para o usuário não participar da festa, 18 de maio. Primeira vez. Viu quanto tempo eu tenho de saúde. Primeira vez que eu vi um secretário de saúde proibiu o usuário a participar do nosso evento, dia 18 de maio. E fora isso, o que é CAPS? Antigamente eu sabia o que é CAPS. Agora só vejo o puxadinho. Não pode ter uma clínica da família que vai lá e faz puxadinho de CAPS. Isso é isso, Sr. Francisco. Importante fazer esse repúdio. E eu quero reiterar que esse ano, infelizmente, pela primeira vez, desde que eu acompanho a luta antimanicomial, e Sr. Francisco que acompanha há muito mais tempo que eu, a gente teve constrangimento dos profissionais e dos usuários para não participarem do ato no dia 18 de maio. Isso é triste porque a gente sabe a importância do engajamento, da construção de autonomia, da luta, como parte, inclusive, do processo terapêutico de construção de autonomia. Então, Sr. Francisco, muito bem lembrado. Estamos juntos aí nesse repúdio. Sem paz, não proíbe! Nenhum passa atrás, manicômio nunca mais! Nenhum passa atrás, manicômio nunca mais! Agora, para concluir aqui as falas aqui da mesa, chamo também a minha colega de trabalho, eu sou professor também lá na Fiocruz, na mesma unidade que a Patrícia, que foi parte aqui da nossa comissão examinadora. Patrícia, eu quero falar para você, quero te agradecer muito, porque esse ano eu estive acompanhando de perto essa organização do prêmio e confesso que eu fiquei dolorido, porque foram 37 inscrições e todas elas merecedoras do prêmio. E aí a gente teve que fazer algo que na educação, inclusive, a gente luta muito contra, que é essa lógica de ter que selecionar, de ter que excluir alguns para premiar outros. E por mais que a gente seja criterioso, e por mais que vocês tenham sido muito criteriosos, eu confesso que eu saí da organização dessa edição do prêmio com o coração um pouco partido. E vou querer, logo assim que aconteça o dia de hoje, a gente rediscuta esse formato, porque esse formato me deixou um pouco sofrido, não pelos agraciados, mas pelos que deveriam ser e que não foram. Então, os agraciados super merecem, mas tem outros que não estão, que também super mereciam. E isso me gerou um constrangimento com esse formato, que eu vou querer partilhar, como a gente faz tudo na frente, com os companheiros e companheiras que puderem participar com a gente nas próximas reuniões, para a gente pensar e ver qual é o melhor formato e reestruturar. Então, Patrícia, eu sei que não foi uma tarefa fácil, mas eu te agradeço muito por ter nos ajudado de forma tão cuidadosa, tão criteriosa, a dar conta dela, para que a gente fizesse esse dia maravilhoso. Obrigado, Patrícia. Bom dia! Bom dia a todas, todos e todes. Saudações antimanicomiais. De fato, Flávio, foi muito difícil fazer a análise desses inscritos, desses 37 inscritos. Quando você me ligou, Flávio, convidando para participar, você falou, não, não são muitos, não. Aí, quando vieram 37, eu pensei, caramba, quantas experiências. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, porque, afinal de contas, nós temos 37 experiências dignas de serem inscritas no Prêmio Níseo da Silveira. Ao mesmo tempo, isso tornou o trabalho muito difícil de ser feito, porque eram quatro categorias. E aí, Flávio, já vou deixar aqui uma dica pensando a nova formulação do formato do edital para a gente criar uma nova categoria, porque as quatro categorias eram movimento social, trabalhadores profissionais em saúde mental, gestores e pesquisas, ciência e tecnologia. E eu acho que a gente precisa criar uma quinta categoria que é de artistas antimanicomiais. Então, por quê? Porque a gente viu muitos artistas antimanicomiais maravilhosos inscritos na categoria de movimento social, sendo que o que caracteriza o movimento social? Aquelas pessoas que se inscreveram, elas são dos movimentos sociais, mas como que a gente reconhece um movimento social? Precisa ter uma uma pactuação coletiva pela indicação. E aí, para a proposição da inscrição no edital, no prêmio. Então, isso tornou a nossa tarefa, e aí teve também as nossas convergências e divergências ali da banca avaliadora, um trabalho que fez a gente pensar que precisaria esse novo formato para o prêmio. então, a gente adotou os critérios da consistência, da experiência, o fato de dar visibilidade para as experiências de fora também do município do Rio de Janeiro, porque, recentemente, teve uma entrega de moção na Câmara de Vereadores. Então, poder fazer acho que a luta antimanicomial, eu acho que a entrega do prêmio Luís da Silveira tem um caráter simbólico muito importante de reconhecimento dessas experiências, então, poder fazer de forma que ficasse mais equânime. Então, o SUS, ele tem como princípio a equanimidade, a gente também pensou um pouco nesse critério. Enfim, eu quero saudar todas as... Primeiro, saudar acho que a Frente Parlamentar por todo o seu trabalho que faz em prol de uma sociedade sem manicômios, que eu acho que esse momento do prêmio, ele, de alguma forma, é trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade o quanto que a gente tem experiências potentes nesse campo. Então, a gente tem muitos desafios, a gente tem muitas dificuldades, como o Francisco falou, a gente está, enfim, no momento com o avanço das comunidades terapêuticas, tem muitos desafios, mas a gente nunca pode esquecer daquilo que também está funcionando, que está indo bem e que a gente precisa valorizar isso. Então, eu acho que o prêmio, ele é essa valorização desse trabalho e, se for possível, mais uma sugestão para o próximo edital, é que a gente premiasse três experiências ao invés de duas, porque aí torna também um pouco mais leve o trabalho da banca avaliadora. A gente pode contemplar mais pessoas. E aí, por último, a única coisa que eu não posso deixar de dizer aqui também é que, para mim, pessoalmente, é muito especial estar aqui, porque, há dois anos atrás, o Fórum dos Centros de Convivência e Cultura foi contemplado pela premiação, o Francisco estava aqui para receber, a Janaína, a Bruna, porque somos um movimento coletivo, então, muitos de nós estávamos aqui, Margarete, para receber o prêmio, mas eu não pude estar. E, no mesmo dia, teve a entrega do prêmio Paulo Freire, que o curso de Práticas de Convivência nos Territórios da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, que eu fui coordenadora desse curso e sou a coordenadora, aproveito para já divulgar que a gente vai abrir uma nova turma. Agora, no mês de julho, as inscrições estarão abertas para iniciar no mês de setembro e o curso foi premiado também. Eu também não pude vir porque era o dia do aniversário da minha filha, dia 12 de dezembro, e a gente estava numa viagem que eu já tinha prometido para ela e eu não podia. deixar de estar com ela nessa viagem. Então, para mim, que não pude estar para receber, estar aqui para prestigiar e ter participado dessa entrega, tem um caráter restaurador, Flávio. Então, eu te agradeço muito por você ter feito esse convite e eu ter tido a oportunidade de ler esses trabalhos e estar aqui presente nesse momento. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Quero registrar a presença do Marcos Luiz de Oliveira Souza, secretário-geral da OAB. Muito obrigado pela presença. Fundamental, OAB está aqui conosco. da Iracema Colidoro, presidenta da Associação de Saúde Mental Juliano Moreira. Obrigado, Iracema, pela presença. Da Cristina Pena, vice-presidente da Sociedade de Amigos do Museu de Imagens do Inconsciente. Obrigado, Cristina. Cristi Campelo, representante da Universidade Aberta da Terceira Idade da UERJ. Obrigado pela presença. Camila Mourão, conselheira, CONDEF Rio. Obrigado, Camila. Ana Cristina, diretora do Ambulatório de Saúde Mental de Araruama. Bem-vinda. Obrigado pela presença. Sueli Rodrigues, coordenadora do coletivo Ivone Lara. Bom, gente, sem mais delongas, vamos iniciar a entrega do prêmio Nise da Silveira na categoria Atuação em Movimentos Sociais. E a gente vai iniciar com um movimento, instituição, que tem uma longa trajetória na defesa da luta pelos direitos humanos, pelos direitos da população que está nos territórios mais vulnerabilizados, que mais sofrem com o impacto da violência, e que nos últimos anos iniciou também um trabalho importante na área da saúde mental. tanto produzindo conhecimento, produzindo pesquisa, produzindo informação, quanto também articulando e estruturando mais uma frente de atenção psicossocial. Então, eu quero chamar para receber aqui o nosso prêmio Nise da Silveira, os companheiros representantes da Redes da Maré. Elivanda Canuto, obrigado. 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 Bom dia, gente. É com muita emoção, com muita... Não tenho palavras para falar desse momento, mas, em nome da Redes da Maré, que é uma instituição que vem trabalhando sobre o direito da população, trabalhando para garantir direito de mais de 147 mil moradores da favela da Maré, estou aqui representando a instituição e também representando um projeto que é o Espaço Normal, que hoje a gente atua trabalhando a questão do uso abusivo de drogas, atendendo a população em situação de rua, trabalhando a questão da saúde mental dessa população e garantir direito dessas pessoas que são invisibilizadas nesse território onde a gente tem a guerra às drogas, onde a gente promove o cuidado em liberdade, onde a gente trabalha dizendo que é possível sim cuidar das pessoas que fazem uso abusivo de drogas desde o território de favelas e que a gente não vai dizer não para isso e que a gente está aqui também e está lá naquele território dizendo não aos manicômios manicômios nunca mais nenhum passa atrás a gente está em busca do direito dessa população para garantir a qualidade de vida de todas as pessoas mariense e de fora da maré também estamos juntos nessa luta muito obrigada com muita satisfação Viva Anísio da Sulveira Valeu, Olivandra parabéns pelo trabalho eu conheço o trabalho da Rede da Maré há muito tempo e não conhecia esse trabalho na área da saúde mental fiquei muito feliz de conhecer parabéns e agora ainda na categoria atuação e movimentos sociais eu quero convidar esses companheiros que estão lá no interior onde a gente sabe que é difícil muitas vezes você ter atenção psicossocial e quando você tem às vezes é difícil você conseguir uma organização coletiva mas esses companheiros conseguiram quebrar pedra em Macaé com impacto em toda a região conseguiram organizar e dar esse impulso a nossa luta antimanicomial companheiro Carlos Henrique Martins do coletivo Vivone Lara e o Carlos Henrique veio na beca graças a Deus Obrigado. Bom dia a todos, todas, todos. É um prazer imenso nós estarmos aqui representando o coletivo Ivone Lara de Macaé. E, assim, agradecer a todos os profissionais, agradecer a todos os usuários e dizer que o CAPES, ele é possível, sim, porque eu sou uma prova viva disso. Então, assim, nós trabalhamos com a autoestima dos usuários e trabalhamos hoje com a autoestima dos profissionais, porque nós estamos perguntando a todo lugar que nós vamos, quem cuida de quem cuida? Porque, assim, nós, essa semana, tem quatro, cinco dias, nós perdemos uma profissional em que era, assim, ela conseguiu tirar todo mundo do manicômio, conseguiu melhorar muita gente da saúde mental, mas ela não teve o apoio que merecia, que chamava-se dona Jurema Avelar. A ela, nós dedicamos, o coletivo Ivone Lara, nós dedicamos a dona Jurema esse prêmio. Não é meu, não é do coletivo, mas é para a dona Jurema. E nós queríamos pedir para que nós tivéssemos o apoio agora, sim, já que estamos no Estado, para que colocássemos o nome da residência terapêutica em que ela lutou tanto para que construíssem e que foi construído, e nós hoje temos duas residências terapêuticas em Macaé, e, assim, gostaríamos de pedir a ajuda do deputado, dois deputados, para que o nome da residência terapêutica se chamasse, se chame dona Jurema Avelar. Está bem? Eu gostaria de agradecer imensamente ao coletivo Ivone Lara, ao Capes Betinho, à Frente Stamira de Capes, a todos os meus amigos que eu tenho aqui dentro, eu sei que é um coletivo geral para todo mundo, e que todo mundo merece ser respeitado como eu sou. Dentro do Capes, eles têm que respeitar todo o usuário. Isso daí, tanto faz transtorno, tanto faz álcool e droga, tanto faz o infantil, residência terapêutica, a saúde mental, ela merece e deve ser respeitada. Muito obrigado. Valeu, Carlos Henrique, muito obrigado por ter vindo aqui receber esse nosso prêmio, que é isso, para tentar reconhecer esse trabalho de resistência, de fortalecimento, de luta, e que não é fácil. Então, agora, para fortalecer aqui a nossa cerimônia, quero convidar mais um desses, hoje nós vamos ter três agraciados nessa nova categoria que a Patrícia destacou das artes. A gente já teve o Zona Mental, agora nós vamos ter os nossos companheiros do Loucura Suburbana. Aplausos. 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 Eu sou do tempo que, quando a gente saía do gen de dentro, para vir para o centro, falava que hoje vamos na cidade. Hoje vamos na cidade. Mas agora a gente é cidade em qualquer lugar que esteja. Ainda mais por iniciativas de pessoas, de coletivos, de profissionais, de artistas, de gente maravilhosa como essa, que está transformando todo e qualquer lugar da cidade, todo e qualquer lugar do Estado, em um ponto luminoso, cheio de utopias, de sonhos, de luta e de muita esperança. Que a gente possa continuar apontando para todos os lados, como pontos luminosos de toda e qualquer parte da cidade. Uma cidade que é complexa, uma cidade que é diversa, que é extremamente contraditória, que tem suas diferenças, e por isso tem toda a sua particularidade, toda a sua inventiva e toda a sua capacidade de potência, de afeto, de expressão, entre tudo e todos que aqui compartilham dela. Um pouquinho da gente vai aqui na nossa saída. Vamos fazer um pouquinho do que a gente já faz aí há mais de 20 anos, no meu queridíssimo bairro do Engenho de Dentro. O meu sangue é assim Sou loucura, sou loucana até o fim O meu sangue é assim Sou loucura, sou loucana até o fim Essa história A gente há 20 anos, um pouquinho mais na verdade, abre as portas do Instituto Municipal Nise da Silveira e convida as pessoas Pra falar, pra conversar, pra trincar Pelas ruas do subúrbio do Engenho de Dentro E trazer pra cidade que a saúde mental É um papo de todo mundo É um papo pra geral chegar Conversar Interagir E transformar Porque não tem transformação de alguns Ou todo mundo compra o barulho Ou não tem barulho comprado Nesse papo a gente vem convidando a galera pra cantar assim Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz No Rio, no Rio O samba vai de Norte a Sul O samba vai Madreira Ipanema e Mangueira Onde tem samba eu vou Vejam essa massa foliã Faz do samba resistência Põe o dedo na cadência Da alegria, meu amor E hoje Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz No Rio, no Rio O samba vai de Norte a Sul Vem, vem, vem Samba vai Madreira Ipanema e Mangueira Onde tem samba eu vou Vejam essa massa foliã Faz do samba resistência Põe o dedo na cadência Da alegria, meu amor E hoje Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz Hoje eu vou abrir as portas Hoje eu vou sair as ruas Cantando junto com loucura O samba celebrando a paz E nessa brincadeira Vem samba de toda outra parte da cidade A gente tem quem andou lá Que é vizinho nosso, de gente dentro Pessoal de Jacarepaguá Tem a galera até de Niterói A gente vai mostrar um samba Que vem do pessoal do Cabo de Casa do Largo Galera chegou, chegando Mandando esse papo aqui Papo que tem muito a ver com o Legislativo no geral Doutor, eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Que que tem? Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso, é preciso resistir Que que tem? Ninguém solta a mão de ninguém É remédio pra lá É oficina pra cá Na terapia eu vou me encontrando Se a saudade apertar Eu quero apenas amar E o Loucura Suburbana vai passar O Loucura Suburbana Mais uma vez Loucura Suburbana com vocês Loucura Suburbana Mais uma vez Loucura Suburbana com vocês Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Que que tem? Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém É remédio pra lá É oficina pra cá Na terapia eu vou me encontrando Se a saudade apertar Eu quero apenas amar O Loucura Suburbana vai passar O Loucura Suburbana Mais uma vez Loucura Suburbana com vocês O Loucura Suburbana Mais uma vez Loucura Suburbana com vocês Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém Doutor, doutor Eu ouço vozes Vozes que vêm do além É preciso resistir Ninguém solta a mão de ninguém E aí nessa brincadeira Em 2020 Quando a gente não imaginava Onde é que a gente ia chegar Um vizinho nosso, capoeira Chegou com o samba lá Convidando a galera toda Pra vir pra cidade A galera maravilhosa Como os nossos vizinhos aqui Elisama, Sidmar Márcia, o pessoal do ateliê Uma salva de palmas pra galera aqui Os nossos fulhões É isso Galera que faz acontecer aí Dona Márcia Bota o colorido aí Na vista do povo Aqui ó E a gente veio chamando a galera assim Doutor, vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade Doutor, doutor Vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade São vinte anos de loucura suburbana É a loucura que afeta todos nós Nesse desfile todos tem a sua vez Nesse desfile todos tem a sua voz Que que tem? Tem maluco que sabe que é maluco E tem maluco que acha que é normal Diversidade é o nosso bloco na avenida O meu remédio é brincar o carnaval Doutor, doutor Doutor, vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade Doutor, doutor Doutor, vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade São vinte anos de loucura suburbana É a loucura que afeta todos nós Nesse desfile todos tem a sua vez Nesse desfile todos tem a sua voz E tem maluco que sabe que é maluco Tem maluco que acha que é normal Diversidade é o nosso bloco na avenida O meu remédio é brincar o carnaval Doutor, vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade Doutor, doutor Vem ver O que acontece na cidade Quebrar as grades Se a loucura tá na rua O povo endói da infelicidade E aí já que a gente tá falando Não tem um lugar pra gente caminhar pela via expressa Isso é um negócio anticológico Um anticidadão Como é que a gente não pode fazer os caminhos mais rápido a pé Aí, isso ele parou Conversou com a gente Papo vai, papo vem Olha, eu trouxe uma música Vim lá de Jacarepaguá A galera me desenganou Não botou muita fé Aí eu e o Fernando nos olhamos Falamos assim Aí, isso aí vai explodir É carnaval, luz, calda Tudo tem direito E a música mais que um hino do bloco Ela virou um hino do bairro do Engenho de Dentro Então, já que hoje não é o Engenho de Dentro que vê a cidade Hoje é a cidade que vê o Engenho de Dentro Vamos chegar assim, ó Engenho de Dentro me alucina Meu primeiro amor Rio de Bierro, você de Colombina Juntos onde for Engenho Engenho de Dentro me alucina Meu primeiro amor Rio de Bierro, você de Colombina Juntos onde for Eu esperei o ano inteiro pelo seu calor Que loucura, meu amor Eu esperei o ano inteiro pelo seu calor Que loucura, meu amor De Deodoro, de Deodoro, a Copacabana Que loucura, sou por cana De Deodoro, a Copacabana Que loucura, sou por... Engenho de Dentro me alucina Meu primeiro amor Eu de Bierro, você de Colombina Todos onde for Engenho de Engenho de Dentro me alucina Meu primeiro amor Meu primeiro amor Eu de Bierro, você de Colombina Todos onde for Engenho de Dentro me alucina Que loucura, meu amor Eu de Bierro, de Deodoro, a Copacabana Que loucura, que loucura, que loucura Que loucura, sou por cana Que loucura, sou por cana Engenho de Dentro me alucina Meu primeiro amor Meu primeiro amor Eu de Bierro, você de Colombina Que loucura, que loucura Que loucura, que loucura Toda a galera nossa aqui, ó Vai chegar, vai ser bem recebido Tem ensaio da bateria Tem ateliê Façamos aí, tudo junto Que não tem como lidar com a diferença Se a gente também não reunir os diferentes Pra sentar e conversar Até um breve, até uma próxima E salve Inísio da Silveira Salve toda a galera lá do Instituto Museu, Travessia A galera lá, tem muita coisa aqui rolando Bonita lá pra conhecer A galera lá, tem muita coisa aqui A galera lá, tem muita coisa aqui Viva a loucura suburbana Viva a loucura suburbana Muito obrigado por virem aqui Nos presentear com essa apresentação tão maravilhosa Que faz com que esse momento seja ainda Ainda mais intenso Ainda melhor E gente, dando continuidade agora aqui A nossa sessão A entrega do nosso prêmio Eu quero convidar a deputada Eu quero convidar a deputada Marta Rocha A chamar os presentear Os homenageados Na categoria Atuação em gestão Em primeiro lugar Em primeiro lugar, eu também quero saudar aqui Loucura suburbana Eu que sou cria da Penha Suburbana Mas um aplauso especial para a nossa passista Linda de viver Que deu um show aqui E que eu quero mandar um beijo grande Cumprimentar de modo muito especial Esse momento tão feliz Tão alegre Tão bonito Que você nos proporcionou Acho que ela merece aplausos Bom, nós vamos primeiro homenagear Na categoria Atuação em gestão A Selma Alcântara de Bragança Ferreira Que é de Araguama Pedir já que ela venha aqui Receber nossos aplausos E nosso abraço A Selma que Iniciou essa sua trajetória Como assistente social Lá na Universidade Plinio Leite Em 2009 E já em 2011 Nessa perspectiva De atuação dos movimentos sociais Ela já inicia Um curso de pós-graduação Em saúde mental E de lá para cá Ela vem Na verdade Fazendo Essa sua trajetória Tão importante Eu queria só dar destaque aqui É que ela Na apresentação Da sua candidatura Ela nos dá destaque Para o trabalho Que ela desenvolveu A partir de 2023 Num simpósio Que foi com a equipe De saúde mental O primeiro simpósio De saúde Da população preta Que na verdade Foi um marco histórico Na saúde mental Daquele município E também Vale a pena destacar O projeto Saúde mental Em movimento Em que trata Na verdade De uma ação De integração De serviço Com a comunidade Com cuidado ampliado Promoção De saúde E descentralização De serviço Por essas e tantas outras coisas Também reconhecida Na quarta mostra Estadual De experiência De práticas Na saúde Pela Saúde Pela Fiocruz Por essas e outras Atividades É que A nossa querida Selma Alcântara Representando aqui A Aguama É merecedora Desse prêmio Atuação e Gestão Selma Fazer uso Para a tribuna Obrigado Bom dia A todos Todas e todos Eu ando muito emocionada Com a vida Seja pela dureza Ou pelas pequenas alegrias Que ela nos proporciona E aí eu estou sempre Escrevendo Porque eu acho que é melhor Para que me oriente Nessa emoção toda Que a vida tem me trazido Eu gostaria de expressar A minha mais profunda gratidão Por receber esse prêmio Que é tão significativo No campo da saúde mental Este reconhecimento É uma honra imensa E uma validação De que há um trabalho Acontecendo No interior do Rio de Janeiro No município de Araruama Tem trabalho acontecendo lá Tem resistência acontecendo No município de Araruama Primeiramente Eu gostaria de agradecer A equipe incrível Que eu tenho A qual tenho o prazer enorme De trabalhar Cada um de vocês É uma fonte constante De inspiração E apoio Sem vocês Esse reconhecimento Não seria possível E eu quero dar nomes Obrigada a Cláudia Obrigada ao Maiko Obrigada a Ana Obrigada a Juliana Obrigada a Sara Ao João Que não pôde estar presente A Fabiane também E a Liri Que é da minha equipe De gestão Eu também quero Eu também quero agradecer A minha equipe De supervisão Clínica institucional Na pessoa Da Cláudia de Paula No Alexander Ramalho E na Júnia Prodósmice Que me ajuda A sustentar um trabalho Clínico Ético E político Cada técnico Cada cuidador Cada apoiador Do programa de saúde mental É fundamental Para que o dia de hoje Estivesse acontecendo Esse prêmio É nosso Eu agradeço Aos nossos usuários Que confiam a nós A função de secretariá-los Em momentos de intenso sofrimento E nos permite Fazer parte De suas jornadas Reforçando diariamente A quem é A centralidade Desse cuidado Agradeço muito A organização Desse evento Por valorizar E reconhecer A importância De um trabalho Na saúde mental Esse prêmio Reforça O nosso compromisso De continuar lutando Pela desinstitucionalização Da loucura Pela violação histórica Do direito Daquele que sofre Que tem um intenso Sofrimento psíquico E que garante Deveria garantir Diariamente O acesso Universal A um cuidado De qualidade A trabalho A renda A cultura Eu agradeço Ao grupo condutor Da RAPS Na pessoa Da minha amiga E companheira Rosemary Calazans Que segue firme Na construção De uma RAPS Da Baixada Litorânea Forte Eu agradeço Eu agradeço Também A minha prefeita Lívia Pela confiança Pela liberdade Pelo trabalho E pelo suporte No programa De saúde mental E ao nosso secretário De saúde Por valorizar Esse trabalho E por fim Eu agradeço A razão De eu estar aqui Que é a minha família Na pessoa Da minha mãe Mulher negra Que foi mãe Solteira Por muito tempo Que teve que cuidar De dois filhos Que hoje Resistiu A toda a opressão Inclusive social De ter dois filhos Pretos E que hoje Foram os primeiros Inclusive A ter nível superior Dentro da sua casa Esse prêmio é nosso Mãe Esse prêmio É pela história Da nossa Da nossa família Da nossa ancestralidade As minhas filhas Incríveis Duas mulheres Duas moças Que certamente Trilharão O mesmo caminho De ética E respeito Na qual eu hoje Sigo Por conta da minha ancestralidade Por conta da minha mãe E o amor da minha vida O Carlos Eduardo Que está sempre ao meu lado Ouvindo todas as Queixas e durezas Desse trabalho Obrigada meu amor Obrigada minha família Vocês são incríveis Vocês me dão Inclusive Toda a possibilidade De ainda continuar Com paixão e resistência Nesse trabalho Enfim Eu quero agradecer Imensamente E dizer que permaneço Na gestão Do programa de saúde mental Certa De que esse processo aqui Vai me aprimorar Ainda mais A permanecer no caminho A me motivar A novas conquistas E para terminar E para terminar Eu quero citar um trecho De Guimarães Rosa Do grande sertão vereda Que diz O mais importante e bonito Do mundo é isto Que as pessoas Não estão sempre iguais Ainda não foram terminadas Mas que elas vão Sempre mudando Afinam e desafinam Muito obrigada Parabéns Érica Regina Vitório Da Rocha E eu quero destacar Um trecho Da sua apresentação Quando ela nos lembra Que ela morava A 11 quilômetros Da sua cidade de Carmo Porque na verdade Era do município De Alen Paraíba E aos 17 anos Ela foi cursar Psicologia na UF E está na coordenação Municipal de saúde mental Desde 2013 Apoiada por um coletivo De profissionais Usuais E sociedade civil Que contribuíram Para a transformação Do cuidado Em saúde mental As principais linhas De trabalho São as reuniões Intersetoriais As reuniões Com o colégio de gestor Estratégias de cuidado E quero dizer Que ela também foi E é a nossa Conselheira municipal De saúde E destacar aqui Um trabalho Realizado por ela Que é o mestrado Profissional Em atenção psicossocial Do Instituto de Psiquiatria Da UFRJ E que a sua Dissertação Fala exatamente Da importância Da reforma Psiquiatra Na cidade do Carmo Que se destaca aí Com essa questão Da saúde mental E te dizer Érica Que estou muito feliz E dizer que Lá a gente tem Uma gestão PDT E não é à toa Que a gente vai Lembrar aqui O papel De Darcy Ribeiro Quando discutiu aí A questão Da educação Então vamos Construir escolas Vamos trabalhar Com os agentes culturais Para não construir Presídios Parabéns Érica Obrigada Obrigada Bom, para não ser tomada Pela emoção Também escrevi aqui Algumas palavras Bom dia A todas as pessoas Presentes nessa plenária É com grande emoção Que Carmo Recebe esse prêmio Menina do interior Do estado do Rio de Janeiro Filha de ferroviário Saio da minha cidade natal Carmo Para cursar psicologia Confesso que A minha vivência Com a loucura Era só de longe Quando os internos Da colônia Fugiam do hospício E passavam No sítio da minha avó Pedindo água E comida Sem muitos recursos Descubro um estágio Remunerado No centro psiquiátrico Pedro II Depois Nisse da Silveira Lá aprendi a conviver Com o velho E o novo mundo Da psiquiatria Afetei-me Por aquelas pessoas Que foram reclusas E da possibilidade De estar no mundo Faço residência Nesse mesmo hospital E retorno Para a minha cidade natal Justamente no ano Da intervenção Do Hospital Estadual Teixeira Brandão Funcionar efetivo Dedico-me ao campo Da atenção psicossocial Há quase 30 anos Como profissional E gestora Faço parte De um coletivo Que luta Pelo cuidado Em liberdade Sinto-me honrada De receber esse prêmio No ano Que comemoramos 20 anos De implantação Da primeira residência Terapêutica Em Carmo E 20 anos Do primeiro centro De convivência Em Carmos Dentro de convivência Paula Cerqueira E também Ano da implantação Da AlfaSank A nossa associação De usuários Pois é Ano de comemorar Ano de reafirmar Que somos um município De referência No processo De reforma psiquiátrica No Brasil Que a experiência Exitosa em Carmo Sirva de inspiração Para outras experiências No país Que não há espaço Para retrocesso Que só existe Uma direção Para as políticas públicas Em nosso país O cuidado Em liberdade Quero agradecer Imensamente Ao deputado Flávio Serafim Autor de políticas públicas Antimanicomiais Agradecer Ao prefeito Samuel Soares E a minha secretária Que está aqui presente Renata Ribeiro Ao vereador Reginaldo Machado Também que está aqui Prestigiando E é um grande Entusiasta também Desse processo Por me permitirem Construir essa minha Trajetória profissional Na minha cidade Agradeço a presença Da minha filha Que cresceu comigo Clara Que cresceu comigo E acompanhou Minhas dores E alegrias Agradeço De forma especial Aos usuários E profissionais E nossos parceiros De luta Que nunca Me deixaram Desistir Que sempre Me acolheram Com palavras de ânimo E que num abraço Me recompensaram Por todas as dores E decepções Sofridas É por eles É por eles Para eles E com eles Que eu recebo Esse prêmio E afirmo Manicômio Nunca mais Que os manicômios Invisíveis Que nos separam Sejam efetivamente Destruídos Que não nos falte Forças Para lutar Por uma sociedade Mais justa E igualitária Eu agradeço Eu agradeço A todos Obrigado A gente tomou Uma iniciativa Quando a gente tomou Do cofinanciamento Depois O pessoal Dos fóruns Do centro de convivência Nos ajudou A elaborar Uma lei específica E vocês são sempre E aí Está chegando Na ponta Está funcionando E vocês Uma referência Importante Para a gente Parabéns Pelo trabalho E eu quero agora Passar a palavra Para a deputada Marta Rocha Que tem um compromisso Tinha essa agenda limitada Marta Obrigado Pela sua presença Na verdade Apenas me Agradecer A oportunidade De estar aqui E parabenizar Individualmente Todos os agraciados E dizer que eu saio Com meu coração Renovado E manicômio Nunca mais Bom gente Na verdade A gente acabou Que foi fazendo Mais mudanças Aqui na programação Eu ia pedir Os companheiros Do Tapirando Só uma tranquilidade Que vocês fecham Um evento Para a gente Pode ser Desculpa A gente ia apresentar Os três blocos juntos Eu não tinha entendido Eu coloquei um no início O outro para depois Mudei a ordem Foi tudo meio sem querer Eu fico muito emocionado Aqui no No prêmio Inise E acaba que eu vou Me perdendo um pouco Aqui nos encaminhamentos Então a gente agora Vai dar prosseguimento Vai dar continuidade Aqui As nossas entregas Dos prêmios Inise da Silveira E depois a gente vai ter O pessoal do Tapirando Finalizando Agora a gente vai Para a categoria Atuação profissional Nessa categoria Eu queria começar Convidando uma companheira Que é importante Pela sua trajetória Profissional Que se depara Com a luta Da saúde mental Acompanhando O irmão Que era técnica De enfermagem E que é uma Terapeuta ocupacional E que é importante Num dia Que a gente está Fazendo um prêmio Que se chama Nise da Silveira Que dentre outras ações Várias que a gente Sempre destaca Ampliou O olhar Sobre o cuidado Em saúde Para reconhecer A centralidade De outros campos Profissionais Como dos Terapeutas Ocupacionais Fico muito feliz De uma pessoa Que é desse campo De atuação profissional Que fez a sua Trajetória De protagonismo De importância Nessa área Sendo também Uma terapeuta Ocupacional Então eu quero Chamar agora Para receber aqui O prêmio A companheira Raíza Sairon Xavier de Lima Parabéns Obrigado Olá Bom dia a todos Estou muito emocionada De estar aqui hoje Muito feliz De ver tantos Rostos parecidos E que participaram Desse momento Da minha formação Eu sou jovem Eu tenho 31 anos Foi muito bom Montar o memorial Para esse prêmio Porque eu consegui Relembrar De toda a minha trajetória E eu me dei conta Que a primeira vez Que eu pisei no manicômio Foi aos 11 anos de idade Por uma coincidência Do destino Não tinha com quem Eu ficar Acompanhei a minha irmã Que fazia técnico De enfermagem E eu Nascida em Realengo Criada em Xacariapaguá Sempre convivi Com esse imaginário Da loucura E tinha muito medo Desse lugar Que as pessoas Me ameaçavam E diziam Que eu ia parar Se eu ficasse doida Então ali Moradora da Taquara Daqueles bairros Cercas ali Da antiga colônia Juliano Moreira E mais do que medo Quando eu pisei lá dentro De um antigo Pavilhão feminino Eu senti um grande estranhamento Eu não conseguia entender Como aquelas pessoas Estavam ali Aquelas mulheres Estavam ali isoladas Usando uniformes Assim E eu não imaginaria Que alguns anos depois Eu estaria trabalhando Diariamente Para fechar lugares Como aquele Então estar aqui Para mim É uma honra muito grande Queria agradecer A comissão organizadora E queria homenagear Esse prêmio Eu tenho uma lista Aqui de pessoas Que foram Grandes professores Alguns estão aqui Elisama Luiz Carlos Abel Washington Nicolas Margarete Araújo Joana Brivanovis Leonardo Lobão Marcel Vale Em memória Hamilton Sérgio Azevedo Que saiu lá de Santa Cruz Muito obrigada Querido Patrícia Ruth Rogéria Barbosa E Gladys Skin Cariol Eu Quero dizer também Que a grande coincidência Que me levou Aos 11 anos Pela primeira vez Dentro de Manicômio Também me levou Ao Museu de Imagens do Inconsciente Então Também me levou A Anísa da Silveira A minha formação Está toda atrelada A história A memória dessa mulher Foi ali que eu Me debrucei Sobre os métodos dela Ela me formei Eticamente Politicamente E esse prêmio também É uma homenagem a ela Estou muito feliz Obrigada Queria trazer Compartilhar com vocês Uma frase Do Manuel de Barros Que para mim É quase um mandamento Na minha clínica Na clínica que eu faço Antes de dizer essa frase Eu queria também Compartilhar esse prêmio Eu sei que Eu sou uma aqui Mas eu também estou representando Tantos colegas Que se inscreveram Nessa mesma categoria E sentam-se compartilhados Admiro muito O trabalho de todos vocês E essa frase É preciso Transver o mundo É preciso Transver as nossas práticas De saúde mental É preciso Um olhar atento Um olhar cuidadoso Para o que a gente faz Para o que a gente está Oferecendo ao nosso sujeito É preciso valorizar a potência Dessa arte É preciso construir junto É preciso ter afeto catalisador É preciso reconhecimento É preciso material É preciso lápis É preciso tinta É preciso tela É preciso cavaquinho É preciso bumbo É preciso muitas coisas Obrigada, gente Parabéns, Raíza Obrigado por participar Aqui conosco Engrandecer o nosso Prêmio Unísio da Silveira E agora Ainda na categoria Atuação profissional Eu quero convidar Um companheiro Que é médico Que tem uma trajetória Em medicina de família E que também Construiu uma trajetória Importante No campo da saúde mental Enfrentando Um dos dilemas Que a gente enfrenta hoje Quando quer democratizar O acesso à saúde mental Que é garantir o acesso Ao tratamento adequado E muitas vezes O tratamento adequado É negado Por uma lógica discriminatória Por uma lógica preconceituosa E hoje a gente tem Evidências muito consolidadas Dos benefícios Do uso da cannabis Em vários quadros Que infelizmente Não conseguem Pelas restrições Que o nosso sistema Ainda impõe E o companheiro Doutor Rodrigo Macedo Pacheco Tem ao longo Da sua trajetória Seja com a APEP Seja com a rede pública Uma trajetória De consolidação Da garantia Do acesso De fortalecimento De políticas públicas Então Rodrigo Parabéns Obrigado Obrigado Olá gente É um grande prazer É um grande prazer Uma grande honra Estar aqui Dentro de um espaço Mesmo como médico De família E não como simplesmente Um profissional De saúde mental Que se dedicou Toda a sua vida A isso Mas a minha trajetória Acabou me trazendo Para próximo Da saúde mental Há oito anos Um residente De medicina de família Num congresso Me perguntou Sobre a canábis E eu olhei para ele E fiz um olhar Preconceituoso Naquele momento Falei assim Mais um maconheiro Querendo me falar Que maconha serve Para alguma coisa Mas eu como médico Na Rocinha Que via a canábis Como parte De um De um De um De um processo social Mas não conseguia Ter a dimensão Dela Como um processo Também de medicação De sofrimento Daquelas pessoas Na favela Não conseguia Ter a dimensão Da complexidade Que a canábis tem E foi exatamente Esse questionamento Desse residente E depois Do questionamento Dos meus pacientes Que me fizeram Começar A tentar estudar E estudar Como um militante Do SUS faz Estudar como um militante Que vai estudar Nos livros Nos estudos científicos Mas que também Vai procurar Os movimentos sociais E vai ouvir A parte mais interessada Na evidência Que não é o médico Que é o cuidado Dos meus pacientes Eu como médico Na Rocinha E em Manguinhos Durante mais de 15 anos Vi Dezenas de crianças Amarradas em casa Porque estavam Muito agressivas E que não melhoravam Com nenhum antipsicótico Eu vi Só com certeza De ser também Isso com velhos Com senhores idosos Que tinham Que tinham Questões demenciais Ou outras doenças Neurodegenerativas E para isso Eu quero primeiro Agradecer essas pessoas Que foram fundamentais Nesse processo inicialmente Os grandes mestres Eduardo Favere Ricardo Ferreira Mas também A Pepe Abra Rio E esses movimentos sociais O professor Cidarta Ribeiro O professor André Barros Que também está aqui na frente E que foram Grandes Educadores Deste médico Que não Tinham conhecimento Mas que procurou Tê-lo Porque Viam Na necessidade Das pessoas E via Nos resultados Que as pessoas Começaram a me mostrar A necessidade Que a gente tinha De fazer isso E esse médico Tinha um sonho De estar aqui hoje E estar trazendo Essa discussão Para o SUS E nisso Eu tenho muito a agradecer A equipe do Rústico Que está aqui Ao Carlos Ao Edberto E ao Marcelo E a Juliana Que são companheiros Desse projeto Lá em Volta Redonda E que junto Com A nossa secretária De Saúde Conceição E o nosso Prefeito Neto Assumiram esse desafio De fazer um debate Que as famílias Já estão fazendo Que a sociedade Já está fazendo Que a gente Está se furtando a fazer Mas quem paga O preço da judicialização Hoje é o SUS Nós Aqui enquanto sociedade Pagamos o preço De uma judicialização E de uma judicialização Inequânime Porque ela só dá Acesso Aos que mais Têm acesso Ela não dá acesso A essas pessoas Que ainda continuam Nas favelas presas Porque não tem acesso Ao remédio E para essas pessoas Da judicialização Esse remédio Continuar muito caro Vale a pena Ele sustenta toda essa cadeia Se ele continuar muito caro Ele não precisa A gente tem diversas associações A gente tem Lugar adequado para isso Para plantar A gente tem como E é isso Convido todos vocês Para junto com Volta Redonda Que a gente consiga Vencer esse desafio E consiga trazer Para o SUS Essa discussão Do uso terapêutico Da cannabis Das suas diversas Possibilidades Enquanto planta Enquanto sim Medicamento Algumas pessoas vão precisar Desse medicamento De forma mais afinada Mas a gente Negar acesso As pessoas A uma planta Que a gente Se negou a estudar Durante os últimos 80 anos E que pode ajudar As pessoas Que as pessoas Podem plantar Nas próprias casas Isso é maldade Isso é antiético E eu agradeço E me sinto muito honrado De estar aqui Junto com vocês Hoje Podendo receber Esse prêmio Em nome de todo O movimento social Da cannabis Obrigado Da libertação Dessa planta Obrigado Obrigado Rodrigo Importante lembrar Que Essa história De discriminação Essa planta É uma história Que está muito vinculada Ao processo De racismo Da sociedade brasileira Que identificava A maconha Com a população negra E de forma racista Teve a primeira proibição Ao pito do pango Como dizia o nosso companheiro Renato Cinco Neandr Sempre resgatava Essa história De como Escolhas políticas Muitas vezes Tem base Em olhares discriminatórios E esse caso É uma história Que a gente não pode negar A gente está aqui Entre usuários Da saúde mental Entre profissionais Da saúde E a gente sabe Que todas as drogas Representam Mas é por isso Que a gente olha E se pergunta Por que então Que umas são permitidas Outras menos Umas são prescritas Outras são proibidas Muitas vezes Ultrapassando o campo Da ciência O campo Do conhecimento científico E na verdade Só reiterando Discriminações Então esse é um debate Fundamental E a gente espera No próximo período Que a nossa frente Parlamentar aqui Tenha como uma Das suas lutas Contribuir Para que O uso da canábis Se de fato Incorporado ao SUS E o que vocês estão fazendo Em volta redonda O companheiro Carlos Também está aqui O que está sendo feito Em Búzios São exceções O trabalho das associações São muito importantes Inclusive para quebrar Essa questão do valor Dos medicamentos Mostrar que é possível Ter uma produção Mais em conta Mas a gente quer Que seja direito De todo mundo Que precisa Que tenha o uso Ao medicamento indicado E a gente tem casos Muito fortes Muito transformadores Do uso Dos medicamentos A base da canábis Que sejam de fato Acessíveis Então a gente quer Que seja aprovado Na Conitec E seja incorporado De fato Ao SUS É uma contradição E a gente tem Poucos medicamentos No Brasil Que vivem Nessa contradição De terem o seu uso Autorizado pela Anvisa Ou seja A vigilância sanitária Diz não Pode ser usado No Brasil Mas não é aprovado Pela Conitec Que é a comissão De tecnologias Do SUS Que diz aquilo Que vai ser incorporado Ao SUS A gente vive Essa contradição Com relação aos medicamentos A base de canábis E aí a gente tem municípios Que aprovam Que começam a usar Mas isso não está No sistema único De saúde brasileiro Incorporado nacionalmente E essa é uma luta Que a gente quer travar Ir até a Conitec E ao SUS nacional E forçar esse debate Para que a gente De fato Tenha acesso ao canábis Então queria Aproveitar Essa sua fala Para registrar Que essa é uma das pautas Que a gente quer tocar Com mais centralidade Aqui na nossa frente Já fizemos esse debate Algumas vezes Já tentamos contribuir Mas a gente quer retomar De uma forma mais sistemática Para tentar avançar Nesse momento E agora A gente vai para a nossa Última categoria Que é a atuação Em ciência Pesquisa Produção de inovação E tecnologia Mais o prêmio Nise da Silveira Ele também é um prêmio Que fala muito Nise A foto Da turma de medicina Da Nise Uma foto impressionante Uma foto De homens brancos E tinha Nise lá Rompendo com aquilo E a importância Que teve daquela mulher Naquele lugar E quando a gente organiza Um espaço como esse Eu sou um deputado estadual Mas para que a gente Organize isso aqui A gente tem muita gente Que trabalha junto com a gente E que faz acontecer E no caso da minha atuação Na saúde mental Nos últimos anos Eu tenho uma companheira Que tem sido muito importante Que é a companheira Cíntia Que está ali em pé O tempo todo Não fica cansada É impressionante Eu se ficasse em pé O tempo todo ali Já estava com dor na coluna Então queria só Primeiro registrar Que Cíntia É parte fundamental Do nosso trabalho Na luta antimanicomial Na saúde mental E foi parte também fundamental Não só ela Mas aí no caso Toda a nossa equipe Trabalhando Para que esse prêmio acontecesse Então Cíntia Obrigado Parabéns Pela sua atuação E pela sua militância E queria te convidar A fazer uso da palavra Aqui na tribuna Estão quebrando o protocolo Porque acho que Reconhecimento é importante Bom dia a todos e todas e todes Que eu não abracei ainda Essa falta Também não é só minha É de toda a equipe do mandato Da comunicação Estava falando com a Martinha Essa arte linda da Anise Com as mandalas Nós temos uma equipe Muito potente E uma profissional Inês Que a arte dela Pulsa dentro dela Então primeiro É parabenizar O trabalho que a Inês Vem fazer na equipe toda A nova companheira Raab Que somou aí Arduamente Para a gente construir Essa festa de hoje E é muito emocionante Não só quem recebe o prêmio Né, Favo Né, Ariadne Francista Estão aqui É para nós também Porque o espaço legislativo Que potencializa O que de fato Os profissionais Os usuários Constroem no território Isso para nós É trazer para o legislativo As potências dos territórios E o que o executivo Poderia estar fazendo mais Junto com o legislativo Para levar Todos os princípios Norteadores do SUS A universalidade A equidade E a integralidade Do cuidado Mas também É um espaço De resistência Eu não ficaria à vontade De a gente Não fazer um grito De guerra Contra o projeto De lei Que infelizmente Está tramitando No congresso E eu quero pedir Essa licença A vocês A gente sabe Que a luta Antimanicomial Ela é diária Hoje é um espaço De celebração Mas também De luta E resistência Por isso Esse espaço Também é o não A aprovação Do projeto De lei Do estupro Porque manicômios Não são só Quebrar os muros A nossa luta É todas as formas Manicomiais E privar De liberdade Crianças Jovens Que já tem O seu corpo Sendo violado Por criminosos Nós temos Que ter uma frase Só Crianças Não são mães Estupradores Não são pais Nem um passo Atrás Manicômios Nunca mais Um abraço Forte A todos Vocês Obrigado Obrigado Cíntia Trazer essa força Toda aqui Para o nosso plenário E agradecendo E agradecendo a você Eu agradeço Toda a nossa equipe Pelo trabalho Para que esse evento Aqui acontecesse E agora nós vamos Ao nosso último quesito Nossa última categoria Aliás Tantos Blocos aqui São Mas já estou até Nossa última categoria Que é a atuação Em ciência Pesquisa E produção De inovação Tecnológica E aí eu queria Começar chamando Essa professora Doutora Que também atua Nessa Interface Da saúde mental Com diferentes Campos de conhecimento E trouxe na sua Trajetória Ligada Às artes Ligada À dança Ligada À educação física Tanta contribuição Para o conhecimento Para a ampliação Desse olhar Sobre a saúde mental A gente Quando pensa A condição Da saúde mental A gente Tem que cumprir Diferentes barreiras Uma delas É uma lógica Médico-centrada Não obstante Toda a importância Da contribuição Dos médicos Que acaba Fechando O olhar Sobre a saúde mental Num olhar Que muitas vezes Não escapa Daquela ideia Do foco Foco na doença A gente tem O foco Na promoção Da saúde E os médicos São fundamentais Obviamente Nesse processo Mas tem um conjunto De profissionais Que são fundamentais E a gente Na história Da luta Antimanicomial Mais do que Talvez Em qualquer outra Área da saúde A gente tem visto Como a promoção Da saúde Ultrapassa Esses diferentes Campos profissionais E como eles Contribuem muito Para a construção De autonomia Para a construção De novas trajetórias De vida Dos nossos usuários E a gente tem Então Na professora Marta Simões Pérez Uma profissional Uma pesquisadora Com uma atuação Fundamental Nessa área E nessas contribuições Aplausos Obrigada. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Nenhum passo atrás, manicômio nunca mais. Dá para tirar foto de todo mundo ou a gente desce? Aparece todo mundo. Felipe, aparece todo mundo ou a gente desce? Aparece todo mundo aí ou a gente desce? Não tem mais que mais. Daqui, gente. Que boné! Que boné! Que boné! Que boné! Que boné! Aplausos Fique aí, trupe, trupe, fica aí, fica aí. Vamos quebrar o protocolo. Muito obrigada, muito obrigada, muita emoção. Eu quis trazer a professora Margarida Menezes, que está com 98 anos e é prima da doutora Nise, mas, infelizmente, ela não está saindo de casa, senão ela estaria aqui com a gente, mas ela está sabendo o prêmio e agradeceu muito. O Para Todos é um projeto de ensino, pesquisa e extensão da UFRJ. Essa é a Minerva que queremos, Thalinha, a UFRJ, representada pela Sofia Portar. É a Minerva que queremos. A universidade é ensino, é pesquisa e também é extensão. E, através da extensão, a gente consegue misturar e colocar todo mundo junto e misturado, como pessoas que fazem tratamento psiquiátrico ali em volta, no campus da Pré-Vermelha, pessoas com deficiência física, com deficiência visual, do Instituto Benjamin Constant, amigos, amigos de tudo quanto é lugar, e até estudantes da UFRJ, que a gente fala que são os estudantes com DRE, os participantes de extensão são os estudantes sem DRE. E a gente vai quebrar o protocolo aqui, porque nós somos um coletivo de artistas. Não sei se Kadoch pode vir aqui do meu lado. Vem aqui, vem aqui, Kadoch, no microfone, por favor. E aí a gente vai fazer um breve amostra grátis de um dos nossos espetáculos, contando também que a trupe de versos se misturou ao bloco que está pirando, 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 virando a sua comissão de frente. E a parte coreografada, que já está pirando, é muito antigo, na música e nas artes visuais, com o nosso querido Samy Chagas, principal representante. Mas aí nós viramos os bailarinos mais coreografados. E aí a gente vai fazer uma palinha aqui, baseada em Bertrand Brecht, mas é uma nova versão. Primeiro levaram os negros. E você se incomodou? Eu me importei com isso. Depois levaram as pessoas com deficiência. E você se importou? Eu me importei com isso. Porque eu sou uma pessoa com deficiência. Depois levaram as mulheres. E eu me importei, porque eu sou mulher. Depois levaram as pessoas pobres. E eu me importei, porque eu sou pobre. Depois levaram as crianças. Depois, assassinaram Marielle. E eu me importei com isso. Você se importou com isso? Você se importou com isso? Eu me importei. Eu me importei. Eu me importei. Eu sou Marielle. Nós somos Marielle. Depois levaram os camelôs literários. Eu também me importei. Porque eu sou camelô literário. Depois levaram os loucos. Eu também me importei com isso, porque também nós somos loucos uns pelos outros. E agora estão querendo me levar. E eu digo, como não se importaram comigo, nós nos importamos com todo mundo. Se importaram sim. A gente desbreche de ouro. Todos se importaram comigo. Todos se importaram comigo. E ninguém... Solta a mão de ninguém. E vocês já tomaram o seu remedinho? Nós somos o seu remedinho. Daqui a pouco vem o tapirando, pirado, pirou. Obrigada. Obrigado, Marta. Obrigado, gente. Parabéns pelo trabalho belíssimo. Fico muito feliz de recebê-los aqui na Assembleia. Tem dias aqui que são de madureza que é difícil de imaginar. E a gente vê esse plenário tão colorido, esse plenário tão diverso, esse plenário tão feliz. Realmente nos dá fôlego para continuar suportando o que a gente suporta aqui no nosso dia a dia. Obrigado pela presença de vocês aqui. E agora, nosso último homenageado, nessa última categoria, é um companheiro que é muito importante na história da nossa frente, na minha formação enquanto lutador antimanicomial, que é uma referência para muitos e muitas que atuam nessa área. É um companheiro que tem uma longa trajetória de serviços prestados à luta antimanicomial, que é psicólogo, é professor da Escola de Serviço Social da FRJ, aposentado, é criador e atua em uma série de projetos, como o Projeto Transgressões, que faz parte do coletivo Participação, que é a parte dessa frente, está sempre contribuindo conosco, está sempre nos ajudando, nos ajudando a pensar, nos ajudando a agir, nos ajudando a articular. então, é uma referência, é um amigo, é uma pessoa que eu fiquei muito feliz quando foi contemplado pelo prêmio. Então, companheiro, Eduardo Mourão, grande prazer te receber e te homenagear. Obrigado. Obrigado. Aplausos Obrigado. Que é uma iniciativa importantíssima para a luta nossa. E agradecer a minha premiação. Eu quero dizer que eu nunca me inscreveria no prêmio, mas fui inscrito, fui convidado para a comissão julgadora e aceitei. Mas aí a Camila, que está aqui, a Camila Mourão, e a Yolanda Machado me disseram, nós estamos te inscrevendo para o prêmio. E aí eu tive de pedir, pediu o Serafim para sair da comissão julgadora, e agora estou aqui. E gostei da premiação. E eu vou dizer, primeiro, porque constitui um reconhecimento para os projetos que a gente desenvolve. A Camila e a Yolanda queriam que o nosso trabalho com as pessoas usuárias e familiares da saúde mental estivessem aqui. Primeiro, o nosso coletivo Participação de Ativismo Antimanicomial, desde 2018, aqui do Estado do Rio de Janeiro. O meu trabalho de assessoria é o Munula Oficial, que é uma articulação nacional de usuários e usuárias da saúde mental, da luta antimanicomial. E, particularmente, e a Camila faz parte disso, do nosso programa de suporte de pares. São pessoas usuárias e familiares contratados pela rede municipal para atuar junto dos serviços, coordenado pela Denise Mercadante, que está aqui também nos prestigiando. É o único projeto no país que faz essa contratação e que, dando estabilidade e reconhecimento à expertise pela experiência dos nossos usuários e familiares. E ele funciona muito bem há 11 anos, começando com Bolsa de Trabalho e, a partir de 2016, com contratos CLT para essas pessoas. Hoje, nós temos 30 trabalhadores de suporte de pares na rede municipal, trabalhando lá, fazendo uma série de atividades, inclusive os grupos de ajuda e suporte mútuo. Mas eu queria também deixar uma mensagem mais pessoal. Eu sou militante desde os 17 anos, ou seja, há mais de 50 anos. E, naquela época, em plena ditadura, a gente já fazia coisas. Nós temos conjunturas políticas muito favoráveis, mas também políticas difíceis de retrocesso, como nos próprios tempos da ditadura e como nos últimos anos da ascensão da ultradireita nesse país. E, pelo menos, a velhice, com todas as suas limitações, traz uma mensagem. É preciso ter paciência histórica e esperança. A velhice nos mostra que, mesmo em conjunturas difíceis, como a que nós vivemos nesses últimos anos, é possível inovar, criar, mesmo no nível dos projetos que a gente está vendo aqui, da micropolítica, essas experiências sistematizadas, essas experiências sistematizadas, publicizadas, poderão ser expandidas para todo o país em conjunturas mais favoráveis. O prêmio faz isso. A nossa rede nacional do CAPES começou assim, com duas experiências, uma em São Paulo, outra em Santos. Chegou em 92, na segunda conferência, numa conjuntura mais favorável, nós expandimos CAPES para todo o país. E o papel nosso, dos pesquisadores intelectuais orgânicos da luta antimanicomial, como eu, é avaliar, sistematizar, divulgar essas experiências, sistematizar a luta, e gerar know-how e possibilitar a expansão desses projetos nos tempos mais favoráveis. Então, para finalizar, a mensagem pessoal que eu deixo é o seguinte, a gente vai lutar nas grandes lutas de avanço e de resistência. Eu lembro muito bem da nossa campanha Fora Valências, quando a gente começou aqui, a nossa frente parlamentar, e que deu mobilização, nós enchemos o plenário da Assembleia, mas, nos tempos difíceis, a gente tem que continuar a resistir e avançar. Nós ainda temos muitas dificuldades. Essa terceirização maciça do SUS, o desfinanciamento do SUS, o avanço da ultradireita, mas nós podemos, sim, avançar localmente, criar, inovar e publicizar. E lutar pela vida inteira com paciência histórica, esperança, e, principalmente, com arte e alegria, como a gente vê hoje aqui. eu queria, por último, agradecer a minha família, representada aqui pela Denise Pamplona, que está aqui, e que... eles aceitam que eu divido o tempo de dedicação como avô e como participante da família para a minha militância. e, no mais, eu quero dar um grande abraço a todos os premiados e aos presentes nesse evento. Vamos à luta com paciência histórica, esperança, alegria e arte. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Lembrou bem. A história dessa frente aqui começa com a nomeação do Valêncios para a coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. E a gente fez uma grande audiência pública no Palácio Tiradentes, na época a Lerge funcionava lá, que deu impulso a uma pressão. Na época, o PMDB aqui do Rio de Janeiro tinha muita força no PMDB Nacional, que era quem estava controlando o Ministério da Saúde, para fazer uma pressão pela derrubada do Valêncio. E, de lá para cá, a frente continuou atuando. Naquele mesmo período, o Rio de Janeiro estava para receber as Olimpíadas e a gente teve uma denúncia grave de um processo de higienização social da cidade com internações compulsórias, recolhimentos forçados da população em situação de rua, com a construção de grandes abrigos. E, de lá para cá, a gente tem se deparado com uma luta atrás da outra. As comunidades terapêuticas, a tentativa de retomada dos hospitais psiquiátricos no governo Temer e depois no governo Bolsonaro. Mais recentemente, a gente tem novamente desenhos manicomiais sendo colocados aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um lugar onde a luta tem avançado e onde a gente conseguiu não ter mais no sistema municipal internações de longa permanência. A gente se viu e continuou com grande preocupação, por exemplo, com aquele abrigão que o secretário municipal de saúde construiu lá na antiga Santa Casa, que não se enquadra em nenhum dos dispositivos da rede de atenção psicossocial e reúne centenas de pessoas em situação de rua com uso abusivo de álcool e outras drogas, que são mantidas ali não à força, mas com uma persuasão de uma remuneração permanente num modelo que nos traz muita preocupação. E a gente quis fazer esse debate, quis cobrar, porque a gente não está na linha daqueles que acham que qualquer forma de desatenção é aceitável. Não achamos. A gente quer que tem a política. A gente entende que a população em situação de rua precisa de cuidado, precisa de acolhimento, estamos dispostos a debater as políticas públicas, a ajudar, a buscar apoio, mas a gente não aceita que se façam diferentes formas de controle, de encarceramento para disfarçar uma tentativa de limpar as ruas. E aí o termo é duro, mas esse é o termo que está por trás desse olhar de juntar tanta gente num lugar tão inadequado fingindo que está oferecendo atenção à saúde mental. Então, infelizmente, ao longo desses anos, a gente tem tido várias lutas, vários processos de enfrentamento. Poucos me deixaram tão perplexo quanto nesse último dia da luta antimanicomial, como destacou o Francisco aqui logo no início, nesse último 18 de maio, quando a gente começou a receber telefonemas, mensagens, contatos de profissionais, de usuários da rede dizendo que estavam sendo constrangidos a não virem para o dia da luta antimanicomial. Porque existem linhas que às vezes não são ultrapassadas mesmo quando a gente tem diferença. E mesmo com muitas diferenças com as políticas de saúde mental aqui do município, essa linha do constrangimento à participação dos usuários nunca tinha acontecido. Era um acordo democrático. as equipes se mobilizavam, vinham, isso é fundamental, isso faz parte do processo terapêutico. Como as assembleias são importantes, como os momentos de reunião, de empoderamento dos usuários são importantes para que a gente, de fato, na atenção psicossocial, não reproduza a lógica manicomial que a sociedade tantas vezes estabelece, neutralizando, tentando apagar o processo de escolha, de opinião que os usuários têm no seu processo. E, obviamente, a participação no dia da luta antimanicomial é uma participação importante. Mas a gente segue resistindo, segue se organizando, segue ressignificando, segue construindo novas alianças e segue pressionando para que isso não aconteça. A gente quer uma RAPS potente, a gente quer uma RAPS que permanentemente produza autocrítica própria, conhecimento, referências, se amplie, seja, de fato, um caminho para a construção do cuidado e da autonomia dos usuários da saúde mental. Para isso, obviamente, todos nós temos que o tempo todo estarmos dispostos a ouvir o outro, a repensar as nossas práticas, a transformar as nossas próprias ações. E o que a gente tenta fazer aqui na frente parlamentar da luta antimanicomial é ter esse espaço de troca, de conhecimento, de potência e de fortalecimento desses processos, de fortalecimento da reforma psiquiátrica no Estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Então, eu queria agradecer a presença de cada um, cada uma, todo mundo que participou. Quero destacar mais uma vez o que eu já fiz no início, as pessoas que se inscreveram, os movimentos, os coletivos, os gestores, e que não foram contemplados entre esses que a gente entregou o prêmio. Esse foi um processo que me doeu, porque muitos, quando eu vi a lista, na verdade, eu deixei para ver só no final, porque não quero de forma alguma parecer que tem nenhum tipo de interferência. Quando eu vi a lista dos contemplados e a lista dos não contemplados, foi um processo que me doeu, porque dentro dos contemplados muitas referências e dentro dos não contemplados também muitas referências. Então, a gente vai repensar, é isso, pode ser que a gente continue nesse formato, mas eu queria partilhar que esse formato me causou incômodo grande dessa vez e vamos continuar resistindo. A gente entende que esse prêmio é parte da luta de resistência, é parte dessa celebração de nos reconhecermos enquanto sujeitos dessa luta. Então, eu estou muito feliz de a gente estar organizando e participando aqui desse prêmio Inísio da Silveira. A gente hoje iniciou, então, esse novo quesito com parceiros antigos, loucura suburbana é um parceiro antigo, que a gente já está sempre homenageando nesse quesito das artes, como a Patrícia nos sugeriu. Os companheiros da Zona Mental que abriram aqui também o nosso encontro também são parceiros importantes que a gente tem cada vez mais tentando estreitar a relação. E agora, nós vamos chamar já na sequência o terceiro parceiro desse campo, que é o Tapirando, Pirado e Pirô. Antes de chamar o terceiro parceiro, eu só queria falar o seguinte, está passando uma lista de presença, quem puder assinar é importante, eu não sei aqui quem recebe o WhatsApp nosso, da frente, do nosso mandato, quando a gente vai chamar alguma mobilização, é importante receber, porque às vezes a gente precisa se mobilizar, se movimentar com rapidez, ter uma troca, o campo conservador está o tempo inteiro produzindo narrativas, falsas narrativas, que alimentam o medo na população para sustentar as suas práticas de controle. A Marta, que estava destacando aqui, que também é de Niterói, a gente recentemente em Niterói se deparou com uma produção de narrativas de medo à população em situação de rua da cidade para tentar legitimar a apresentação e aprovação de projetos de internação compulsória da população em situação de rua. A gente precisa ter capacidade comunicativa de responder rapidamente e construir contra-narrativas que não permitam que esse processo de produção do medo sirva à construção de novos estigmas. Essa semana mesmo, nesse projeto do estupro, nesse projeto do estupro, como foi importante a reação rápida que a gente teve a nível nacional para desfazer o discurso que se tentava construir para legitimar um projeto tão absurdo como esse, que no caso, especialmente das meninas, que é mais difícil você identificar a gravidez nas primeiras semanas, seriam obrigadas a parir o fruto de uma violência. Isso é um absurdo, mas é para todas as mulheres, especialmente as meninas, porque tem esse elemento da dificuldade de identificar a gravidez nas primeiras semanas, mas todas as mulheres que não conseguem ter acesso ao aborto legal e seguro nas primeiras semanas, vão vendo o próprio sistema de saúde negar a atenção que elas têm direito para depois serem criminalizadas com penas maiores do que dos estupradores. Isso, obviamente, é um absurdo, é uma distorção, é feita por essa bancada fascista que atua hoje no Congresso e que não tem vergonha de querer legislar e criminalizar o corpo das mulheres. Então, quero destacar que a reação foi importante, mas a gente precisa entender que a gente tem que aprimorar as nossas formas de comunicação para atuar de forma rápida, para atuar em rede e conseguir desfazer, porque a estratégia é sempre a mesma, eles produzem medo, produzem mentiras, produzem narrativas absurdas para tentar nos fazer recuar. E mesmo num momento onde a gente tem um governo democrático, popular, eleito pelo povo, para interromper um ciclo de fascistização do Estado brasileiro, a gente tem que saber olhar e ver. A agenda que está em discussão ainda não é a nossa. A agenda que está em discussão ainda é a deles. A gente, essa semana, está discutindo o pele do estupro, na semana passada estava discutindo a PEC da privatização das praias, eles continuam controlando a agenda política do Brasil e a gente precisa mudar isso. Obviamente, parte dessa mudança passa por uma mudança na correlação de forças, também no campo da política, das representações, temos um congresso muito atrasado, mas passa também pela nossa capacidade de mobilização e a comunicação é a parte importante disso, então, por isso, só reiterar, a gente está conectado, está se falando, porque isso é muito importante. E agora, nossos últimos convidados nesse processo de mobilização, de transformação, também através da arte, nossos companheiros do Tapirando, Pirado, Pirô. Obrigado. Quero agradecer imensamente a camisa aqui que vocês me deram de presente também. Eu já tinha a camisa de loucura suburbana, hoje ganhei a camisa do Tapirando, Pirado, Pirô e do Zona Mental, estou muito feliz, eu uso as camisas porque eu gosto. Opa, está vendo? A Niterói presente. A Niterói presente. Esse microfone é qual, para eu abrir aqui? Como é que ele está identificado aqui? Ah, testa aí, vê se ele está funcionando. Veio, eu abri todos aqui agora. A ver, vamos lá. Obrigado. 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 Cadê o técnico? Tem um cavaco que não está plugado aqui. Tem um cavaco que não está plugado. Bom, então a gente começa no acústico mesmo. Vamos começar no acústico. Vamos lá, Lélis. Lélis, vem, querida. Vem, querida. Pirô, 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 pirá. Segura a gente, o samba não pode parar. Pirô, 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 pirá. Segura a gente, o samba não pode parar. É samba daqui pra ali. É samba de lá pra cá. É samba pra todo lado. Todos nós vamos em samba. É samba daqui pra ali. É samba de lá pra cá. É samba pra todo lado. Todos nós vamos em samba. Pirô, pirá. Pirô, 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 pirá. Segura a gente, o samba não pode parar. Pirô, 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 pirá. Segura a gente, o samba não pode parar. 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 É o bloco da pirã. É o bloco da pirã. É o bloco da pirã. Pirá, pirô, 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 chora neném. Vamos todos juntos brincar e sambar também. Mas esse, esse é o bloco da pirã. Pirá, pirô. Pirá, pirô, pirô, chora neném. Vamos todos juntos brincar e sambar também. Ê, 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 Pinel. Tá todo mundo legal. Ê, 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 Pubi. Vamos juntos brincar no carnaval. Ê, 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 Pinel. Tá todo mundo legal. Ê, 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 Pubi. Vamos juntos brincar o carnaval. Mas esse, esse é o bloco da pirã. Pirá, pirô, pirá, do pirô. Chora neném. Vamos todos juntos brincar e sambar também. Mas esse, esse é o bloco da pirã. Pirá, do pirô. Chora neném. Vamos todos juntos brincar e sambar também. Ê, 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 Pinel. Tá todo mundo legal. Ê, 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 Pubi. Vamos juntos brincar o carnaval. Ê, 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 Pinel. Tá todo mundo legal. Ê, 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 Pubi. Vamos juntos brincar o carnaval. Esses foram sambas compostos quando tudo começou. 2004, 20 anos atrás, da nossa maravilhosa Lélis Pérez, pirô, pirá. Esse é o bloco da pirã, da saudosa Joana de Fátima. E agora a gente quer, bom, antes de mais nada, agradecer o convite e a iniciativa da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e da Luta Antimanicomial, mandato Flávio Serafini, fundamental, agradecer. Dá também o nosso abraço, o nosso viva a todas as pessoas e coletivos agraciados que mantêm vivo o legado de Nise da Silveira. No nosso último desfile, nós homenageamos mulheres que mudaram o mundo e, dentre elas, Nise da Silveira. A Nise, na infância, era chamada de Caralâmpia. Ela tinha esse apelido de Caralâmpia. Era assim que Graciliano Ramos chamava ela quando eles dividiram a CELUS, dois presos políticos. E Caralâmpia foi um termo que a Nise inventou e que ela dizia que era o entusiasmo pela vida. Então, eu quero aqui pedir, de maneira entusiasmada, uma salva de palmas à nossa Nise da Silveira, Nise Caralâmpia, que veio prestigiar o prêmio. Olha ela aí, olha a Nise aí, gente. E vamos que vamos. Vamos continuar aí que a gente só tem 15 minutos para fazer o nosso repertório de 20 anos. Então, vamos lá agora com Hamilton de Jesus. Cadê o Hamilton? Tô aqui. Vamos lá, Hamilton. Son. Tô. Pera aí, marchinha bem pra frente. Marchinha... Tô, tô, tô. Tô no hospício. É, tô melhorando. Mas tá sendo sacrifício. Tô, tô, tô. Êê! Tô no hospício, se me tirar vou perder meu benefício Olho pro lado, vejo o quinto batalhão Olho pro outro, é o Morro Conceição A banca é fábrica de alimentação Rodrigues Alves era o chefe da nação Tô, 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 tô na saúde Em harmonia com essa grande juventude Tô, 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 aonde? No José Bonifácio, com as minhas artes Espondo nesse espaço Na harmonia, coronel, é Assunção 2001 faço compra de montão Venezuela liga os bairros pra canção É no CPRJ que eu estou ficando bom Tô, 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 aonde? Tô no hospício, é, tô melhorando Mas tá sendo sacrifício Tô, 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 aonde? Tô no hospício, vai, vai! Se me tirar vou perder meu benefício Olho pro lado, me vejo na contramão Olho pro outro, me oferece a injeção Aonde foi que eu perdi minha razão? É no tapirão, não dá sua compreensão Tô, 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 aonde? Tô no hospício, tô melhorando Mas tá sendo sacrifício Tô, 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 tô no hospício Se me tirar vou perder meu benefício Olho pro lado, me vejo na contramão Olho pro outro, me oferece a injeção Aonde foi que eu perdi minha razão? É no tapirando que eu estou ficando bom Ae, 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 Au 10 anos de Itapirando, na pasté eu sou mais um A-R, A-R-I-O 10 anos de Itapirando, na pasté eu sou mais um Eu amo a vida, nunca vou deixar de amar Nada eu levo no grito, aprendi a respeitar Dizem que sou louco, mas também sou bonitão Nessa vida da loucura, eu sou mais um cidadão A-R, A-R-I-O 10 anos de Itapirando, na pasté eu sou mais um A-R, A-R-I-O 10 anos de Itapirando, na pasté eu sou mais um E agora, Samba Reggae, Hamilton de Jesus Gente, o Samba vai continuar, mas a gente continua em sessão solene Só vou encerrar a sessão e o Samba continua, tá bom? Tá bom Ó, tá pirando, zona mental, loucura suburbana Muito obrigado por vocês engrandecerem aqui o nosso evento E parabéns por todo o trabalho que vocês já fazem, tá bom? Muito obrigado Tá encerrada a nossa sessão e o Samba... Casa... Tuce Casa Tuce Obrigado pela presença Tá encerrada a nossa sessão e o Samba continua Samba Reggae Samba Reggae Samba Reggae